A torcida deu uma resposta totalmente diferente, continuou gritando, continuou gritando, eu acredito, eu acredito, e a Gi fez a gente acreditar nisso, porque sinceramente na minha cabeça era, pelo menos vamos empatar esse jogo aqui um a um, sei lá, e tipo... Se dedicar em campo. Se dedicar, doar, dar vida, porque pelo menos por esses caras aí que vieram, mais de quase 60 mil pessoas no jogo, e a gente sair daqui ainda derrotado, isso é foda.